Deixa eu escolher o lado que tava querendo atacar com as minhas conversas do game, então... Por isso que eu fui do lado imperial primeiro É aquilo velho, o jogo... Cara, no final, Skyrim... O final do Skyrim é igual, tá ligado? O lado assim só diferencia a guerra lá mesmo, que tu passas, caralho Onde que eu? Pantar na peça Alguém me deu o tiro, mano Tá bem, o cara é ruim E aí 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 inteirado tem o setup, meu mas pede que chega sábado, coisa linda mané não é aquelas coisas todas assim, mané tá boas, tá bom, acho bonitinho eu vou abrir meio de novo mané, pera doido olha o cara aqui caralho caralho velho, boneco subiu em cima dessa acho que ainda vale a pena jogar de AWM trevas cara, não, mano car e shaytech é o meta, velho mais shaytech do que car ainda car dá pra encaixar nos mapas, mas no top 100 já é mais complicado você tem que errar, tipo, muito pouco tiro de car pra valer a pena, sabe fazer valer a pena, você tem que errar muito pouco tiro com ela está cansado de ficar no mesmo elo podre toda temporada? pois estou aqui para solucionar o seu problema trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no elo job tendo um diferencial dos demais concorrentes pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível e com um prazo de entrega super rápido e eficaz podendo até mesmo ser entregue em um dia útil dependendo de seu elo quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo sem complicação e sem dor de cabeça afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking é que esse time aqui eu vou jogar de fuzil mesmo vai, dá essa porra vem aqui puta que pariu, velho isso é bang do time, tá gente cara, é muito difícil, velho difícil demais, mano que isso vai pra jogar de upsmapa não é só fuzil mesmo o que é desse up vai ficar parado e fechado na escada agora que é desse up não deu uma danada não deu uma danada não deu uma danada não deu uma danada não deu um danada Como não pegou, só deu sábio Porra, velho, essas bairros do time estão me quebrando as pernas Tá muito difícil, velho Tô jogando contra nove bonecos aqui no rank Minha primeira Olha isso, mano, 80, cara, 80, cara Atira, gente Atira no cara, mano 80, velho É isso, tá olhando fundo B, meu filho Vai, cara, vai, cara Vai, cara, tá com medo Puxa, agora tá só recebendo Não, 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 não é mais ajudada, não Agora ela sai Tô lembrando demais, cara Pode falar que mudou o orixai, mano Tem que... O quê? Eu cortei o cabelo Tá com anos em festa hoje Tá com anos para jogo Tô no código da Samira Primeiro padrão de jogo, cara Como assim? Ah, você deu que três e pouco Muito burro O gato subiu em cima da balança, velho Não pesou, não pesou nem uma grana Não pesou nem uma grana Prando que hoje, ô, bro Lute Lute amanhã, maninho Ué Mano, se depender do meu time vai faltar pra caralho, viado Basta você colocar no Google Especificações Crossfire Vai aparecer as configurações mínimas Que você precisa pra jogar o jogo Você quer ficar jogando em alo baixo e não quer stress? Eu não tenho conta, mano Não tem porque eu... Vou pegar top 100 Não tenho conta, mano Então eu jogo em alos aleatórios da vida Você que perde aliança de moeda É, pra dar pra sua esposa Não, pra dar na minha pomba Minha pistola Cura pega minha nozinha Aqui foi você colocar na sua barbola Porra, mas enroscou Porra 2000 livres, tô com 140 pontos Só pego o mula Ué, mas você acha que é muito 140 pontos, cara? FUGINHO ANIMAL LÁSCHAMÉM ANIMAL ANIMAL FLASH FLASH Ah, que bagulho no Instagram, né? Eu te mandei o bagulho da Haddad GRANADA Tá chamando? Hahahaha Ele na entrevista com a Gabi Com a entrevista artificial Eu vi Eu vi Eu vi O animal é meu Sorte E aí Tu E aí Tu viu o Ainda não Não comecei ainda Não sou dublado Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi E eu vi Eu vi Eu vi